Bom pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem vindos ao canal Chrome. Malta, hoje, como vocês podem ver, traves aqui a segunda jornada, a primeira aqui no canal da Liga dos Youtubers. E hoje o adversário vai ser o Nené. Nené, queres te apresentar a Malta? Apresenta-te aí a Malta. Oi pessoal, eu sou o Nené e hoje estou aqui para defrontar o Gil em casa dele. Mas pronto, vou fazer tudo para ganhar. Malta, se vocês não acompanharam a primeira jornada, eu ganhei contra o Edgar do Cromossauro, o Daniel empatou contra o Dante. E é assim, eu não quero perder aqui o comboio, quero fazer mais três pontinhos. O Nené também precisa ganhar, não é Nené? Preciso ganhar estes jogos. Claro, claro, um pontinho e isto não é nada. Nada, nada mesmo. Não estava nada à espera, foram três saquetas e só se alcalhou dois símbolos. Nada, nada. Eu só espero não ter estado no plafone no primeiro vídeo, eu não sei quem é logo dez pontos. Pronto, eu devo ser o único que não está a utilizar saquetas dos starter packs, mas eu estou a utilizar saquetas de caixa. Malta, neste vídeo vamos bater os... Nené, lancei o número, lancei alto, lancei este, é o que vais querer. 500, 500, só assim naquela. 500 likes neste vídeo, 500 likes e quero que vocês comentem aí embaixo porquê é que vocês estão a torcer. Por mim? Para o Crom? Ou Nené, é só comentar aí embaixo. Vamos passar para... Posta a miné, não é? E Nené, quero deixar aqui um pequeno desafio. Tenho aqui, eu já fiz a mesma coisa com o Edgar. Tenho três saquetas do lado esquerdo e três saquetas do lado direito e és tu que me vais escolher as saquetas. Diz-me aí. Ora, eu como sou canhoto, eu gosto muito do lado esquerdo. Portanto, eu vou escolher duas do lado esquerdo e uma do lado direito. Como é que vais escolher? Eu tenho um, dois, três, as da esquerda, que é as duas primeiras, as duas últimas... Um e o três da esquerda e a dois do lado direito. Não percebi. A um e a três da esquerda e a dois do lado direito. Ok, está, muito bem. Estou nervoso. Estou nervoso. Olha, já que és um visitante, dou-te as honras e podes começar a abrir as saquetas e espero que não ganhe nada. Não, 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 não. Vamos ver, vamos ver. Opa, que te galhem todos nos próximos embates. Ok. Força, força aí. Então vá, vou começar aqui pela saqueta da esquerda. Vamos então abrir. Ora, primeiro crombo, Fábio Pacheco, do Mourirense. Zé Wilton, do Passos Ferreira. Ok. Embolá, do Portimonesse, se calhou-me no último vídeo. O Ferrari, esse gajo está sempre a sair, sempre. O Garte, do Sporting. Roxinha, do Vitória Sport Club. E Dada a Chove, do Tondela. Dada a Chove, quem é esse gajo? Há gajos na Liga Portuguesa que eu não conheço mais também. Depois, pelos vistos, é um avançado. Não deve ser muito utilizado, porque eu ainda não o vi a jogar. Eu até vejo bastantes jogos da Liga Portuguesa e ainda não o vi a jogar. Portanto. Bem, para mim, é assim, é bom que não saces nada desta primeira saqueta. Agora é a minha vez. Vamos lá ver o que é que eu vou sacar agora. Vamos lá, vamos lá. Primeira saqueta. Ora bem, começamos com Ophori. Do Famalicão. Depois, Julian Weigl, do Benfica. Aqui está. Patrão do Benfica, não é? Ganda patrão. Pedro Malheiro, do Boa Vista. Acho que é um especial, porque estou a ver aquele papel brilhante. Vamos lá ver o que é. Acho que é um símbolo. Não. Não? É um força rookie! 4 pontitos! Francisco Conceicel. 4-0. Aqui está ele. Jordi, do Passo de Ferreira. E vem mais um câmbio de base. Dereck Lacerda, do Moreirense. Pronto. 4-0 para ti. Pá, Chico Conceição. Aqui a... Dar-me 4 pontitos. Vamos lá ver o nosso clube adversário, não é? O Futebol Clube Porto. Vamos lá ver. Bem, vou para a minha segunda saqueta. É bem, eu só não quero... Neste momento, só não quero tocar-lhe bola de ouro no estrangeiro. Pode calhar um simbolizinho para já, mas bola de ouro no estrangeiro não, pá. Bem, começamos aqui com o Tiago Tomás, do Sporting, Clube Portugal. Ok. Bebeto, do Tondela. Marcos Paulo, do Vizela. Ok, ok, ok. João Basso, do Aroca. Este também está-me sempre a sair, sempre. Leal Teio, do Gil Vicente. E Daniel dos Anjos, do Tondela. Mais uma saqueta. Nada. Meu Deus. Isto é surreal. Ai, 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 ai. Próxima saqueta. Ai, 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 ai. Era bom que saísse chá um bolador. Não, não é. Este também está-me sempre a sair. O Dani Figueira, do Estoril. Sempre. Guarda-redes. Pô, ouça. Dani Figueira. Luís Júnior, guarda-redes do Famanicão. Marco, guarda-redes do Santa Clara. Este não traz nada. Costinha, também do Santa Clara. Ivo Gonçalves, do Vizela. E ora. Ah, é o Gustavo Sala de Boa Vista. Boa Vista. Felizmente. Já estava a pensar que ele vai levar aqui um cabaz. Ainda porque se levou um cabaz. É assim, eu sou, é assim. No último vídeo saiu-me três, foi? Três ou dois especiais, na mesma saqueta. A forma ao que saísse pontos. Podes ainda dar a volta, não é? Podes ainda dar a volta. Eu espero que sim, eu espero que sim. Bem, eu estou para a gravar, mas eu espero que não, não é? Bem, vou começar então à variada terceira. Ok. Bem, pode ser que seja a sorte. Diogo Gonçalves, do Benfica. Cacar Desgai, do Sporting Clube Portugal. Marco, do Santa Clara, guarda-redes. Sanha, do Santa Clara, também. Kenji Gorré, do Boa Vista. E Trimal, do Vitória Sporting Clube. Zero pontos, a sério. Eu não consigo com isto. Forças a Deus. Malta, pá, vamos agora preencher o calendário, não é? Isto aqui pode ser decidido no final do turnê da Liga, por diferença de golos. Vamos aqui à última saqueta. Pá, se isso aqui é um bom alinhador, não era mal, mas... Portanto, prefiro que focasse para os próximos vídeos também. Bem, golos marcados também pode ser decisivo no final da época. Ricardo Horta, que está ao meu conterrâneo, da Almada. Bebeto, do Tondela. Sandro. Ih, o Sandro está no Bessada, que ele quer do Tottenham. E do Watford. Sim. Fua, não sabia. Rubén de Vinagre, lateral esquerdo do Sporting. A Ponza, do Portimonense. E Luís Mota, do Bessada. Olha, isto aqui foi decidido por um... Um cromo. Um só cromo. E eu acho que até agora, não há nenhuma jornada, tivesse só sido apenas um cromo. O palavra é, não poderes levar pontos daqui. Pronto. Como disse uma vez o nosso antitoneiro do Rio Vitória, temos que ir buscar os pontos do outro lado. É verdade. Vai-se buscar. Um prazer. Inscrever-se no canal na Né, passem lá para ver também as outras jornadas, ver as lives que tu fazes. Tu fazes, normalmente, lives de FIFA e de futebol média. Sim, eu faço lives um pouco de tudo. A jogar a Playstation, seja que jogo for. Eu sou, basicamente, um gamer. Isto, os cromos, para mim, foi um passatempo que resolvi também começar a gravar. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Um grande abraço nosso para vocês todos, se não é esse lado. Fiquem bem. Fiquem por aí. Né, né? Sabes como é que 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 é. Aqui no canal? Beijo, até e tu. E até e te. E até e. E até e. E até e. Legenda por Sônia Ruberti